Soa ladu, Ê que niba uniche hósile, 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 Soa ladu, Ê que niba uniche hósile Sua batu, quini ba unicheu silenço, sua batu. 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 Sua batu, quini ba unicheu silenço. Sua batu, quini ba unicheu silenço, sua batu. 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 Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, Ai Onile, Kilo Cheio Iriki Niba Ode Ai Jô Loco, 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 Ai Jô Loco Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti